Fica para cá, só 139, ah não, é mais, é, vamos daqui que é mais, vai ter menos treta, acho que é seu último contrato E ele não sai por aqui não Ah, esse aqui de novo Ah, esse aqui de novo Ah, esse aqui de novo Agora eu não lembro se a saída é por ali, só foi dali que eu vim Estão vindo aqui, acho que a saída é por aqui Ué, estou preso no lugar aqui, ah Ah, então não tem como sair saindo por aqui, tem que voltar por onde eu estava Ah, vou precisar desse negócio para explodir alguma coisa Acho que dá para voltar por aqui Ah, agora que tem luz dá para ver, dá para sair por ali sim O informante, resgate o informante Está de brincadeira que você não vai deixar eu sair por aqui Ah, não, de novo não É só pendurar ali ele cai de novo Ah, dá para subir por ali sim Vamos lá, chamar a montaria Tem que resgatar o informante Ele não pede para não atacar ninguém Mas a restrição vai aparecer quando eu chegar lá né Este é o lugar Este é o lugar Me guie, hein Acho que ela tem que chegar mais perto Tinha uma entrada por aqui, não tinha? É só que ele não vai mostrar não Cadê aquele cão imundo de Israel? Se escondeu em algum lugar? Só um soldado sozinho? Esse massacre era desnecessário Ele acaba de matar alguém Ah, agora que eu vi, não mate ninguém Já era Trinta e oito Vamos tirar o cartaz? Caramba, sai daí O cara fica parado por causa de uma cesta Focando-se O cara fica parado por causa de um carro O cara fica parado por causa de um carro Acabaram de sair do bazar E estão cheios de mercadorias Não sabem como levá-las de volta? Então procurem assim O vendedor de cabelo E peçam melhor É, vou precisar que sejam os quatro Não dá pra fazer quatro Não dá pra fazer quatro Então é um três Sua hora chegou A maioria dos guardas já foi, né? Preciso investigar esse barulho Guarda! Guarda! Tem um fregulando Calma aí, tem muito guarda Deixa eu ir eliminando eles Eu dou uma volta pra chegar no cara Quando eu chego no cara, ele vai embora Eu procurando Guarda! Alarm! Peguem esse homem Ei! É o homem dos cartazes Chamem a guarda Ei! É ele! Guarda! O homem está aqui! Atrás dele! Ele! Ele é um homicida! Matador à folga! Ele é um homicida! O homicida aqui! Isto é ruim Que tá? better! Será será será? Não, 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 não. Pronto, devem ter poucos guardas vivos agora. Calma aí, calma aí. Com certeza a Ali ficará bem interessada em saber o que você descobriu. Os temperos lá dentro. E a laucará deram pulseira no meu nariz. Adiós! Adiós! Mais dois pontos. Deixa eu ver. Habilidades. A seleção da segunda melhoria. Ou reconhecimento furtivo de estar com os inimigos automaticamente quando estiver agachado no detector. A investigação. Vamos ver se tem mais algum contrato. Novo disponível. Confira o quadro da sede. Beleza. Vamos dar uma olhada na próxima sede. Vamos ver essa daqui. Vamos ver essa daqui. Vamos ver essa daqui. Är que a cabeça completa? Você sabe bem richesada. Podemoskok trabalhar bem Luther? A CIDADE NO BRASIL